Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos em mais um vídeo aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, meu nome é Paulo Ribeiro. E hoje eu quero tratar um assunto muito importante dentro dos estudos do Caminho Infinito, que é a impersonalização do mal. Porque eu creio que esse assunto é muito mal compreendido para os estudantes do Caminho Infinito. Será que essa impersonalização do mal acontece a nível consciente, de esforço próprio? Ou ela acontece a nível de consciência, por um contato com essa natureza divina que existe dentro de nós? Então nós iremos compreender tudo isso e muito mais até o final desse vídeo. E se você está chegando agora, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho para receber as notificações sempre que nós lançarmos vídeos novos. Este é o canal Vivendo ao Infinito. Vida simples e extraordinária. A impersonalização do mal tem sido um assunto bastante difícil para a compreensão para a maioria dos estudantes do Caminho Infinito. E isso acontece porque a maneira, muitas vezes, que Joel coloca nos escritos do Caminho Infinito pode dar a entender que essa despersonalização do mal acontece a nível de esforço consciente de cada pessoa. Mas não é assim que acontece. No decorrer dos estudos, nós começamos a perceber que essa jornada não é uma jornada de esforço de si mesmo, mas é uma jornada de dedicação, que é muito diferente de esforço. No esforço há conflito, na dedicação há amor. E aqui já acontece a primeira diferença entre se esforçar e se dedicar a algo. Porém, quando se trata de impersonalização do mal, não é uma coisa que acontece a nível de consciente, de esforço ou de vontade, mas é, basicamente, acontece a nível de consciência, de realização, de contato ou simplesmente de compreensão daquilo que é. Quando se trata de impersonalização do mal, não é algo que nós fazemos a nível de crença, a nível de paradigma, a nível de ideia. Nós podemos ver o erro lá fora e falar, não existe esse erro. Se nós não estamos realizados, não acontecerá nada a respeito daquele erro e aquele erro ou dualidade continuará na sua forma dual. Mas quando o curador espiritual ou praticante da presença tem um nível de realização interna, ele olha e automaticamente o consciente dele para. E ele observa o fato com profundidade. E ao observar esse fato com profundidade, aquilo dissolve toda a dualidade. A própria observação dissolve em si mesma e quebra a dualidade mostrando aquilo que é. Então isso, gente, a impersonalização do mal, acontece naturalmente no decorrer do processo, do contato, da realização e da compreensão do todo de uma questão. Quando vemos uma pessoa doente, por exemplo, não adianta olhar para ela e mentalizar a nível de crença que essa pessoa ficará bem, que não existe doença ou que tudo isso é falso. É só a sua mente pregando uma peça em si mesma. Isso tem que acontecer a nível de consciência, não a nível consciente, que fique muito claro. Não adianta olhar para as coisas doais da realidade e falar, isso é Deus, isso é Espírito. É uma grande perda de tempo. Mas nós temos que realizar o Espírito e Deus dentro de nós mesmos e essa realização muda o nosso olhar para as coisas, impersonalizando o mal em si mesmo. Então todo o processo acontece na nossa consciência e não acontece no nosso esforço de tentar enxergar algo que não é na nossa realidade. Pois ainda nós estamos muito fixados neste mundo dual, neste mundo mental para qual nós interagimos com tudo e com todos. Porém, quando estamos em algum nível realizados nessa consciência, nessa compreensão de nós mesmos, nesse autoconhecimento daquilo que somos, a mudança acontece instantaneamente no aqui e no agora, não no amanhã. Ultimamente eu tenho observado alguns casos de pessoas que através da observação curam instantaneamente uma dor, uma doença ou até mesmo algo que vem incomodando por muitos anos. E isso, gente, se dá somente através do contato, da realização, o que eu chamo de tocar o manto ou podemos chamar também a primeira comunhão espiritual. É aquela comunhão onde nos vemos na presença totalmente, onde a mente para e também não há movimentação consciente de crença, de paradigmas e de ideia. Tudo isso fica fora de jogo e o seu ser maior se manifesta. E nessa manifestação, a nossa consciência é modificada em si mesmo. Novamente eu repito, não há esforço consciente para impersonalizar o mal. Toda dedicação se dá nessa realização interna, nos momentos que nós paramos, que meditamos, que nós abrimos o terreno para que essa presença possa se instalar na nossa consciência. Não podemos evocar isso, não podemos utilizar o Espírito de Deus. Mas o Espírito Divino utiliza de nós para se manifestar nessa realidade e para quebrar os véus da ilusão, os véus de maia, que nos impossibilitam de enxergar aquilo que é. Eu espero que esse vídeo curto deixe bastante claro essa compreensão sobre a impersonalização do mal. Pois também não basta, gente, só impersonalizar o mal, mas também devemos impersonalizar o bem do mundo. Aquilo que nós temos como crença, como paradigma, que são coisas boas na visão do mundo, que são os prazeres, a saúde, a prosperidade e tudo isso. A nível mudando, isso só faz parte da dualidade. Mas a nível espiritual, só existe o bem, o bom e tudo aquilo que Deus é. Lembrei até agora da passagem que Jesus Cristo impersonaliza o bem quando alguém fala, Senhor, obrigado, obrigado por ser tão bom. E ele fala, não me chameis de bom, pois bom é só o Pai que está no céu. Ou seja, é só aquela consciência que permanece dentro de cada um de nós, incubada, escondida e só esperando o ambiente certo para se manifestar em nossa própria consciência. Então, essa impersonalização tem que ser feita dentro de nós mesmos. Através da realização, ela acontece naturalmente. Não adianta esforço, não adianta praticar. A prática só leva ao conflito. E o conflito é dualidade. E na dualidade, estamos voltando para o mesmo jogo de Maia. Primeiro jogo de Lila, dos escritos em Do. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha ficado bastante claro para vocês que essa impersonalização tem que ser feita na consciência. E é a consciência que se modifica em si mesmo. Não é por nosso esforço que nós conseguimos isso. Gratidão a todos, pessoal. E até o próximo vídeo.